Música Maroqueiro chico eu estou Diversificando no quesito conquista Colocendo os robôs, ainda me chamou de amor Falou que foi primeira vista Impressão que preso no magnatado subúbio Deslizando na estica Dizem o olá da lasca é da robótica Mas não dá até desvalorizar Acelera o pistão Vai bater uma de fuitinhos minuto Controla a emoção a vida fácil inteira dentro de um segundo Eu sou mais Jajaja, bora? Aproveita a viate, só respira fundo O resto é marcha e nós taca foge Se quer presente, beber se envolve Periculosa, senta rebolando, jogando pro bonde Eu tô ficando tonto ao tamanho do pacote Desenrolei com a bandida que vem em portada de Londres Só para dar um corte, ela quer um Fight, maliciosa Já deixou bem claro que hoje ela tá Com o olhar de maldade que hoje é resumo Mas sentou mais tarde, ela quer um Fight, maliciosa Já deixou bem claro que hoje ela tá Com o olhar de maldade que hoje é resumo Mas sentou mais tarde, ela quer um Fight, maliciosa Já deixou bem claro que hoje ela tá Com o olhar de maldade que hoje é resumo Mas sentou mais tarde, ela quer um Fight